Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Redimir o que me dá poder, o que me faz forte, tudo tem o preço. Esqueço o coração, sigo o instinto, seja o resultado mais do mesmo, seja o gastador e não apresa, de cabeça seguida, bala até o fim. Isso é tão natural, perdura o coração, agir sem emoção, pra viver no mundão. Isso é tão natural, seguir o instinto e não, agir com emoção. Isso é tão natural, quem vai se atender, a deixar a luz brilhar nessa escuridão? O que se passa aqui, quando eu ando no espelho, eu encontro outro erro e somos jovens. Em um mundo sem paz, com sangue e essa é verdade, é em carinho. Tudo tem o preço, esqueço o coração, sigo o instinto, seja o resultado mais do mesmo, seja o gastador e não apresa, de cabeça seguida, bala até o fim. Isso é tão natural, perdura o coração, agir sem emoção, pra viver no mundão. Isso é tão natural, seguir o instinto e não, agir com emoção. Isso é tão natural. Lá no fundo, estou desaparecendo, eu jurei, prometi pelo meu sangue. Mas eu sinto que o fim está chegando, mas eu consigo, mas eu consigo. A natural, perdura o coração, agir sem emoção, pra viver no mundão. Isso é tão natural. Isso é tão natural. Isso é tão natural. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo.